Olá, tudo bem? Vamos retomar o que nós aprendemos na unidade 1, a história da alfabetização. Percorremos historicamente alguns aspectos importantes do processo de alfabetização. Assim pudemos perceber algumas coisas que deram certo, outras nem tanto. E com isso podemos aprender o que podemos fazer de melhor nesse processo. Também vimos nessa unidade o surgimento das cartilhas, que foi um importante marco histórico nesse percurso histórico da alfabetização. Mas com o avanço nos estudos da área da alfabetização, percebeu-se que esse material não era suficiente para alfabetizar e letrar plenamente as crianças, pois focava na codificação e decodificação dos códigos. E isso é insuficiente nos dias atuais, porque nós precisamos que a criança leia, fale, escreva, se comunique plenamente. A partir dessas considerações sobre a cartilha, podemos pensar nos dias atuais o uso dos livros didáticos, das apostilas, que muitas vezes vem com uma nova roupagem, mas ainda trazem atividades como das cartilhas. É importante que vocês professores fiquem atentos a esses materiais, sempre lembrando que o processo de alfabetização tem como eixo norteador a leitura, oralidade e a escrita. E é isso que nós vamos ver na nossa próxima unidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma